Naquela hora eu olhei... Naquela hora eu olhei... Naquela hora eu olhei... Naquela hora eu olhei... Sim... O senhor, no tocante ao anexo 4.3, pagamentos realizados a Ginhagelo, pretende responder a todas as questões formuladas? Sim... Vamos então às questões. Por gentileza, pode contextualizar esses pagamentos. Bom, eu conheci o senador Ginhagelo, possivelmente no ano de 2008, 2009, eu não sei precisar, talvez um pouco antes, eu não sei precisar quando, mas era uma pessoa que era de Brasília e em algumas situações eu já o encontrei em Brasília de forma social e casualmente. Mas, especificamente no ano de 2010, apesar dele não ser candidato à época, o senhor Ginhagelo me procurou e perguntou se podíamos fazer uma reunião com o senhor Marcelo Odebrecht para que ele fizesse uma solicitação de contribuição de campanha. E nós marcamos essa reunião, essa reunião deve ter ocorreu no Meliá, o Marcelo estava hospedado lá, um dia ele marcou-se um café da manhã lá. Eu não sei precisar exatamente a data, mas certamente foi dentro do primeiro semestre do ano de 2010. Meliá Brasília. Meliá Brasília. Nessa oportunidade, o senador Ginhagelo é uma pessoa muito eloquente na hora de falar, disse que era presidente do partido dele aqui em Brasília e disse a Marcelo que em função de ser presidente do partido e em função também de ter uma expectativa de, na próxima eleição, portanto, em 2014, ser candidato ao governo do Distrito Federal, então ele solicitou, perguntou se existia a possibilidade da Odebrecht fazer contribuição de campanha, título de campanha, na eleição que viria de 2010. O doutor Marcelo, a princípio, concordou, disse que era receptivo ao assunto, porque a gente em algum momento poderia ter investimentos aqui no Distrito Federal e concordou em fazer. Marcelo, portanto, combinou de fazer essa contribuição. Fez a programação e a aprovação, a devida aprovação juntária de operações estruturadas e houve uma doação do montante de um milhão e meio que foi repassado ao senador. O senhor pode confirmar as datas em que se repassou? As datas que constam do sistema foram dia 22 de setembro de 2010, 500 mil reais com o qual de nome Campari e o local foi São Paulo. 19 de 8 de 2010, também 500 mil reais, Campari, com o qual de nome Campari, São Paulo. 27 de 8 de 2010, também no valor de 500 mil, qual de nome Campari, também São Paulo. E algum desses endereços consta, algum desses, o sistema indica endereço, algum desses pagamentos? Sim, o endereço que consta dentro do sistema, eu trouxe aqui no dado de corroboração meu, estou lendo para a senhora, é Rua Cardoso de Almeida, número 1943. Como foi, eu pessoalmente que transmitia ao senador a senha, também recebia esse endereço e transmitia a área de operações estruturadas. Esse codinome Campari, o senhor sabe dizer quem foi que definiu? Esse codinome Campari, eu acredito que na hora que Marcelo estabeleceu, a gente criou esse codinome. Ok, então você identifica ele como sendo Campari. Identifico. Ok. Porque é o que me consta, foi a primeira contribuição que a empresa fez ao senador. Eu acho que de uma maneira, assim, abrangente, foi esse assunto que levou à contribuição do ano de 2010, como a senhora me perguntou. Sim. No ano de 2014, o senador volta a nos procurar com o mesmo pedido de reunião. A reunião ocorreu no escritório nosso em Brasília. Participaram Marcelo Odebrecht, o próprio senador e eu. E o senador, neste momento, seria candidato à reeleição ao Senado, por qualquer que seja a proposição. Não ocorreu o que ele disse que ocorreria em 2010, que ele tentaria o governo. Ele foi candidato à reeleição no Senado e pediu a Marcelo se poderia fazer contribuições a título de campanha à pessoa dele. Marcelo autorizou, concordou em fazer essas doações. Eu trouxe aqui o valor das doações. As doações foram feitas de forma oficial. Aqui consta o recibo de R$ 250 mil para o PTB distrital, no dia 12 de nove de 2014. E o valor de R$ 50 mil no dia 15 de nove de 2014. Essa última é direto para a conta da candidatura, conforme o recibo. O número dos dois recibos consta no meu dado de corroboração. E o restante do valor foi feito, portanto, foi feito pela área de operações estruturadas. E, na oportunidade, eu também fui a pessoa que forneceu ao senador a coordenada dessa senha. E, certamente, recebi um endereço e passei para a área de operações estruturadas. Mas, nesse caso de 2014, não consta no sistema a informação desse endereço. Tá. E, em 2014, teve também repasse do setor de operações estruturadas? Teve esse valor de R$ 1 milhão. Certo. Então, eu gostaria de que o senhor relatasse a situação envolvendo o senhor Jim e o senhor relativa ao CPMI em 2014. Esse fato em si, o que ocorreu foi o seguinte. O Benedito Júnior, que era presidente da área da Odebrecht e Infraestrutura Brasil, foi convidado para participar de um almoço aqui em Brasília. Até então, eu desconhecia o fato. Acredito que eu estava em Salvador, por um motivo de saúde. A esposa do Benedito Júnior tem um problema de saúde um tanto quanto grave. O Júnior me ligou e disse que ela tinha tido uma complicação. Perguntou se eu poderia vir a um almoço em Brasília, do qual ele era o convidado. Eu disse, Júnior, mas de que trata o assunto? Ele disse, Cláudio, vale procurar o senhor Roberto Zadio, qualquer coisa. E ele informa onde é. Eu chegando aqui, realmente, o Zadio me ligou. E eu fui até uma casa na QL12. Lá chegando, estava o senhor Zadio, que me conhece. O senhor Léo Pinheiro, que é uma pessoa que eu acho que eu tive esta vez, e mais uma única vez, num estádio de futebol. Eu encontrei ele em Salvador. Não tenho mais nenhum contato com o senhor Léo Pinheiro. Estava o senhor Flávio Machado, da Andrade Gutierrez. Gustavo Barreto, também da Andrade Gutierrez. E o senhor Ronaldo Cherulli, da Queiroz Galvão. Quando cheguei lá, essas pessoas já estavam. E acho até um pouco surpresa a minha chegada, porque não era eu o convidado para o almoço. Mas eu comentei o fato de que o Júnior não pôde vir, teve esse problema com a esposa dele. E perguntei o que é que eu estava fazendo ali. Porque eu, de fato, não sabia. Como o Júnior falou comigo pelo celular, pelo telefone, ele não me deu a razão do assunto. E eles disseram que estavam esperando, porque o senador havia pedido uma reunião. E pediu para convocar essas pessoas. E o Júnior era uma das pessoas. E o senador chegou, porque foi quem recebeu a gente. Pelo menos quando eu cheguei, ele ainda não estava no momento, na varanda onde eu cheguei. Logo depois ele veio, por cinco minutos. E aí começamos a conversar, amenidades, amenidades, amenidades. E em determinado momento ele mandou servir o almoço. E disse que estava servindo o almoço, mas que o senador Vital do Rego estaria chegando também para o encontro. Já praticamente no final do encontro, o senador Vital do Rego, pessoa que eu não conhecia, chegou, cumprimentou as pessoas todas, sentou também na mesa. E o senador Ginhagelo disse que o senador, a presença do senador ali, era para dizer que efetivamente ele era membro daquela comissão, o senador também. Qual a comissão? A comissão parlamentar mista, que tratava do assunto da Petrobras. Certo. E aí ele falou e o senador também, aí o senador disse que não sabia daquele encontro, mas que o senador estava dizendo, que ele também corroborava, que não imaginava que aquela CPMI era um assunto para fazer nenhum mal às empresas, mas que era só para esclarecer fatos que surgissem a partir dali. Se encerrou a reunião ali, eu prontamente disse a eles que não sabia do assunto, até porque dessa CPMI a Aldabeste não fazia parte, entendeu? Então eu não estava acompanhando o assunto, não sabia de nada. Voltei e transmiti ao Benedito Júnior e não voltamos ao assunto. Júnior disse que falaria com o Léo Pinheiro, que foi a pessoa que ele conversou sobre a possibilidade desse almoço. Me disse que não voltaria a falar sobre o assunto. Depois disso, eu fiquei sabendo, inclusive, que fui chamado para responder algumas coisas sobre esse inquérito. Aí eu descobri, porque fui informado pelo advogado do senhor Márcio Farias, entendeu? Márcio era presidente da Aldabeste Plantas Industriais, e ele pediu para me transmitir que o Márcio soube do ocorrido comigo e que o senhor Júlio Camargo, é uma pessoa que eu também não conheço, havia procurado o Márcio Faria para dizer que o senador Ginhagelo possivelmente tinha algum interesse em ser ajudado desde que a empresa, de alguma forma, fosse ajudada a CPMI. E o Márcio me disse, quer dizer, o advogado dele disse que o Márcio disse que rechaçou de forma veemente, disse, olha, primeiro, não há sentido nisso, segundo, a Aldabeste nem nessa CPMI está. Mas o que lhe foi relatado é que essa ajuda seria uma ajuda ilícita? O que lhe foi relatado é que a ajuda, pelo que eu entendi da mensagem do Márcio Faria para mim, é que a ajuda seria uma ajuda ilícita. Mas eu não tratei do tema... Ou seja, o pagamento para poder, eventualmente... Algum tipo de ajuda na... Estrar a CPMI. É, alguma coisa nesse sentido. Ou afastar o Aldabeste da CPMI. Ou afastar o Aldabeste, que não estava, mas era... Ou para não inserir. Ou para não inserir, algo que o valha, né? E a sua informação é que esse pedido não foi acolhido, pedido feito por Ginhagelo. A informação que a empresa me deu é que não foi atendido. E esse pedido foi endereçado? Foi o senhor Júlio Camargo, é uma pessoa, parece que é um empresário de alguma das empresas. Ele tratou diretamente com o senhor Márcio Faria. Eu, inclusive, prontamente pedi que fosse elucidado esses pontos, tanto pelo Benedito Júnior, porque ele era o convidado e não eu, como também pelo Márcio Faria. E a empresa e os advogados da empresa me disseram que foi feito isso. Ok. Em 2014, voltando, o senhor falou que repassou contribuições para o Ginhagelo. Sim. Essas contribuições partiram também do setor de operações estruturadas? Parte delas. Quem foi que definiu esse valor? O próprio Marcelo Aldebrecht. No seu relato, o senhor coloca que em 2014, após receber a solicitação de Ginhagelo, o senhor teria sugerido o valor de R$ 1.300.000,00, que teria sido aprovado por Marcelo Aldebrecht. Isso, porque durante a discussão, Marcelo me perguntou, eu lembrei a ele, que a gente tinha feito uma contribuição na eleição de 2010 para o partido. Como na época de 2010 ele dizia que era para o partido todo, então eu acreditava que em uma campanha de Senado, não precisava ser o montante que tinha sido feito, que foi R$ 1.500.000,00. O senhor pode relatar algum evento legislativo em que o senador Ginhagelo tenha sido sensível ao medido seu? Eu acho que teve uma medida provisória que a equipe nossa tratou, e eu falei com o senador, acredito que ele, só para eu pegar o número da emenda aqui, foi a emenda 92 e a medida provisória é a 599. O que é que teve isso? Ele atuou? Não, a gente, como a gente sempre faz pelo caminho legislativo, as empresas que se interessam por algum tema preparam notas explicativas, notas técnicas que justifiquem a discussão que pode ser inserida por aquele tema específico. Então a empresa fez uma solicitação ao Ginhagelo para atuar nessa medida provisória? Para, caso entendesse pertinente, apresentar uma emenda com base na nota técnica. E ele apresentou a emenda? Apresentou a emenda, que é essa emenda de número, só olhar meu relato, de número 92. E o senhor acredita que ele levou em consideração o relacionamento que ele já tinha, desde 2010, com a empresa para atender esse pedido? Ah, eu acho que sim. Acho que sim. E vocês levaram em consideração também isso? Levamos em consideração também isso. Então, Aldebrecht solicitou ao Ginhagelo que apresentasse emenda. Qual foi a medida provisória? Medida provisória 599 do ano de 2012. E ele o fez? E ele o fez. Emenda número 92. Ok. As reuniões com o senador Ginhagelo ocorriam onde, geralmente? Geralmente no gabinete dele, que eu tive algumas vezes, e também na própria residência dele, que eu tive também em algumas oportunidades. Quem que marcava essas reuniões? Quem marcava era a minha secretária, que marcava com a secretária dele. Eu também trouxe os meus dados de corroboração. O nome dela é a senhora Anicélia. E eu pedi aqui, levantei junto à minha secretária os telefones da senhora. E tem aqui o 3... É preciso dizer? Pode falar. 3303-1160 ou 1163, ou no celular 99839-4690. E eu também incluí o endereço da casa do senador, que é ali na QL12. E quando o senhor chegava na casa dele... Conjunto 0, casa 8. Você tem algum detalhe para poder identificar como que era lá dentro? Tenho. Quando o senhor entra na casa dele, o senhor entra por um portão de grade, um portão de grade, e segue no corredorzinho. Eu sempre, por acaso, ficava sempre nessa ponta aberta. Você entra no corredor, passa a cozinha que fica à direita. Na sequência, você tem uma saleta que ficava duas ou três cadeiras. Eu sempre ficava esperando o senador ali. Alguém ia chamar ele. Ou a gente sentava ali mesmo, ou a gente saía muito próximo a uma escada que tem. E você ia para uma varanda e sentava ali. Quando você ia a essas reuniões, você ia em carro da empresa? Ia com motorista? Sempre carro da empresa. E com o meu motorista, que é meu motorista há 12 anos, que é o senhor Carlos. E eu também incluí a placa do carro. Como a placa do carro, o carro mudou já da empresa, eu botei as três placas dos carros que em algum momento me atendeu. O senhor Dinhard Getti, quando ele falava em contribuição, ele falava também em nome de outros políticos? Não. Era só para ele? Era. No primeiro caso, de 2010, ele falava como presidente do partido. Então, ele falava como presidente do partido do DF. Então, eu imagino que seja para o partido. E em 2014, para a própria candidatura dele. O senhor tem ciência de outra atividade empresarial exercida pelo senador Adin Argelo, além de ser governador, além de ser senador, ele tinha alguma atividade empresarial? Eu não tenho essa liberdade, não. E a casa que o senhor frequentou, que o senhor demonstrou aqui, era uma casa assim, uma casa muito boa, uma casa chique, compatível com o salário do servidor público? Qual a valência? Olha, é uma casa normal. Aqui em Brasília, você tem o Lago Sul e o Lago Norte, são casas, de uma maneira geral, e a parte das Asas Lua Norte, que são apartamentos. Ele morava na casa. Então, mas esse local aqui da Asas Sul, ou do Lago Sul, é um local de pessoas com o poder aquisitivo? Eu acho que sim, podemos considerar que o Lago Sul tem um certo poder aquisitivo, mas vários e várias pessoas, assim, também servidores públicos moram lá, porque não é um lugar que, assim, absurdo, não é um lugar que você acha que, vamos dizer... Mas e a casa dele? Era uma casa bonita? Uma casa... Uma casa normal. Não saberia avaliar, assim, é uma casa gigante? Não, não me parece ser, entendeu? Uma casa normal. Mais algum fato que o senhor gostaria de acrescentar? Não, eu acho que, dessa parte, a minha preocupação é esclarecer os pontos, principalmente nessa questão que eu não tive envolvimento algum, que é nessa questão do almoço, acho que foi esclarecido. Fico à disposição dos senhores. Alguma outra coisa, doutores? Não, obrigado. Então, sem mais perguntas, nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação do visual e, em seguida, lhe é assinado o termo, que também registra o presenteado. Obrigado. 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 Obrigado.